O VSM vai cair no conto, hein. VSM vai cair no conto. O VSM! Boa, VSM comeu esse ar no cantinho! 20 segundos. Ah, Maggie. Ah não. Jacob. Ah não. Olha, eu quero ir lá em cima. Que? Ah, não é possível. Não é possível! Não é possível! Não é possível! Meu Deus do céu! Vai pro inferno, seu gringo! Maldito da risada, né? Seu safado pilantra! Meu Deus, não! Não!